Hoje você vai conhecer com a gente simplesmente a usina que mais gera energia elétrica no nosso planeta, Itaipu Binacional. Se você é meio preguiçoso para estudar geografia, Itaipu fica no extremo oeste do estado do Paraná. Esse rio que a gente está vendo aqui embaixo, por acaso, se chama Rio Paraná e está na divisa entre o Brasil e o Paraguai. Então, Itaipu é uma usina que é dividida entre o Brasil e o Paraguai, por isso que ela chama usina binacional. Nesse momento, eu estou pisando, por exemplo, em território paraguaio, porque eu estou do lado de cá do Rio Paraná. Rapidinho, como é que funciona a geração de energia hidrelétrica? Essa barragem está cheia d'água até o topo, por isso a gente diz que essa água tem energia potencial gravitacional, que é uma energia que vai ser liberada quando a água descer por gravidade. E é isso que ela vai fazer, ela vai descer por esses canos e vai chegar lá embaixo numa turbina. Essa turbina vai girar, então a energia potencial gravitacional já se transforma em energia cinética, que é a energia do movimento, e o giro da turbina vai acionar um gerador de energia elétrica, desses que a gente está acostumado a ver no Manual do Mundo, e a gente já tem energia elétrica, simples assim. De uma ponta até a outra, a barragem de Itaipu tem 7 quilômetros e 900 metros. Uma parte da barragem é de terra, a outra parte é de pedra, e essa parte central, que a gente está vendo aqui, que é onde gera energia, é feita de concreto. O que a gente vai ver nessa primeira parte do nosso vídeo, é como é que as pessoas fazem para garantir que isso aqui nunca vai arrebentar e levar embora a cidade de Foz do Iguaçu, que está um pouquinho mais para baixo. Está vendo o chão lá embaixo? A gente vai chegar até lá. Esses aqui não são andares, não. É a altitude que a gente está em relação ao nível do mar. A gente chama de cotas, então a gente está descendo até a cota 40, são 40 metros em relação ao nível do mar. Se a gente fosse comparar a altura desse vão aqui com um prédio, seria um prédio de mais ou menos uns 60 andares. Pior que eu acho que eu errei na conta, não contei, a parte da barragem fica da água para cima. São 16 metros, então dá um prédio de 65 andares. Caramba! A primeira coisa que eu não fazia ideia é que a barragem é toda oca. Quase 200 metros de desnível aqui, é uma caverna gigante. Ó, a gente desceu até o fundo da estrutura da barragem. Aqui já é o leito do rio Paraná, ou seja, a gente chegou na pedra em que a barragem foi construída em cima. Aqui a gente está na cota 40, um lá em cima está na 220. São 180 metros abaixo do nível da represa. Nesse momento eu estou exatamente aqui embaixo. Você está vendo toda essa estrutura colossal aqui, pode dar a impressão de que é duro, que nem uma pedra, que nem uma rocha. Não é bem assim não. Essas paredes se mexem. A estrutura inteira da barragem é formada por 137 blocos de concreto, o que dá mais ou menos 210 vezes o concreto usado para construir o estádio do Maracanã. Você deve imaginar o tamanhinho que esses blocos têm, e entre eles existe um espacinho, uma margem de erro ali, uma junta, e para eles poderem se mexer de um jeito independente. Bora então conhecer um tal de alongâmetro, ele mede o deslocamento das placas. Então eu tenho uma espécie de uma régua, né, que eu faço um encaixe perfeito, se fosse um encaixe macho-fêmea, e um relógio comparador, que conforme eu abro ou fecho, ele me dá a leitura. Qual é a resolução do instrumento? Micras, um milésimo de milímetro. Nossa! A associação dessas três leituras me permite calcular o quanto que abriu e fechou essa junta e o quanto que ela movimentou nesse sentido. E os do piso, eu faço as mesmas três leituras e ele me dá novamente a abertura, só que daí nesse movimento eu vou ter o deslizamento entre um bloco e outro. Mas ele desloca? Ele desloca, desloca. E a movimentação dele é sazonal, ou seja, abre no inverno, fecha no verão. E esse pêndulo gigante serve para quê? Isso serve para monitorar o movimento da barragem, que seria a inclinação dela com relação a ela mesmo. Isso aqui, aqui adentro a gente tem um peso de 60 quilos. 60 quilos, que está dentro desse balde, aqui tem óleo. Esse óleo serve para diminuir a vibração, para que a gente tenha uma precisão maior na nossa leitura. E a linha está presa lá em cima? Lá em cima. Para cima da água? Para cima da água, na cota 223 mais precisamente. Nossa! Conforme ela se movimenta lá em cima, o que está pendurado aqui fica mais longe ou mais próximo. Exatamente um prumo de pedreiro, só que high-tech. Exatamente. E com 200 metros de comprimento. Uma precisão muito maior do que um prumo de pedreiro. Qualquer movimentação que der lá em cima, essa linha vai bater na parede. É, se for um terremoto, esperamos que não. Que nunca aconteça. Então esse aqui é o equipamento que a gente usa para fazer a leitura. Chama-se coordenômetro. A leitura a gente faz na ponta desse cone aqui, um cone metálico. Essa é a leitura que interessa para nós. Ih, vai cair a barragem, hein? Tem também um outro pêndulo, só que é invertido, que serve para ver se a barragem está se movimentando em relação ao chão. Só que aí a ponta desse instrumento fica presa lá embaixo, ancorada na rocha, e a outra ponta fica em cima numa boia. Então se a barragem se deslocar em relação ao planeta Terra, você sabe, vai ser essa linha aqui que vai contar. Esse cara aqui que vai entregar. A barragem, ela praticamente não deslizou, desde a época da construção até agora. Que bom, né? Ótimo, para nós é ótimo. A gente chegou aqui num túnel que está debaixo do concreto, e a função disso aqui é escoar a água que vai infiltrando. É natural que infiltre um pouco de água, e aqueles também conseguem medir se a quantidade de água que está infiltrando é a certa. Na nossa estrutura, você tem vários pontos onde você sabe que a água vai passar, então você dá um caminho preferencial para ela e monitora essa água. Goteira monitorada, é? É isso que acontece com os drenos. E se você tampar, você vai abrir ele em outro lugar, né? Exatamente. Se você tampar ela aqui, ela vai procurar outro caminho preferencial e vai sair. Uma coisa importante é que toda essa água precisa ser bombeada para fora. São essas bombas aqui atrás que fazem isso, porque aqui a gente está num ponto que está debaixo d'água, tanto em relação ao nível da represa, quanto em relação ao nível d'água que está depois da represa. Então não teria como essa água sair daqui. Se a gente não bombear uma hora isso aqui, tudo vai ficar debaixo d'água. A gente veio aqui para um cantinho da barragem, onde tem uma estrutura especial que chama vertedouro. Uma coisa legal daqui é que como é um lugar binacional, os cartazes estão inscritos em duas línguas, em espanhol e português, porque uma parte dos trabalhadores vem do Paraguai. Agora diz aí o que que é carneiro. Coloca nos comentários. Duvido que alguém acertou. No auge da construção aqui de Itaipu tinha 40 mil pessoas trabalhando ao mesmo tempo e aqui nos túneis eles deixavam algumas pichações. Dá uma olhada nisso aqui. Essa mula daqui uns 10 mil anos mais ou menos vai ser uma pintura rupestre, vai estar em todos os livros, todas as escolas. O vertedouro é uma abertura que existe em cima da barragem que serve para descartar a água que não está sendo usada. Se a represa estiver no nível máximo e precisar jogar um pouco de água fora, a gente precisa soltar a água por aqui. Só que esse negócio é gigantesco. Aqui em cima de mim é possível passar 62 milhões de litros de água. Pode ver que eu andei um monte e esse negócio não dormindo nunca. Só para comparar com o Rio Iguaçu, por exemplo, que está aqui do lado, a gente valeria 40 vezes a água que passa pelas cataradas do Iguaçu aqui do lado. Daria um tubo água bem legal, hein? É uma pena isso aqui. Está fechado hoje. A condição normal de um vertedouro é fechada, sempre. Do jeito que a gente está vendo aqui. Exatamente. Ele vai ser aberto em situações de emergência ou para escoar o excesso de água. Tá, então por exemplo, se cair uma torre e as máquinas forem obrigadas a parar, vai começar a sobrar água, é isso? Exatamente. Essa água tem que ser compensada com a abertura do vertedouro, a partir de uma determinada vazão. Na prática é o que garante a visa da cidade de Foz do Iguaçu. Exatamente. Estou aqui em cima da barragem e é aqui embaixo que é captada a água para movimentar as turbinas da usina. A gente não consegue ver daqui, mas embaixo de mim existem 20 buracos, 20 lugares onde a água é captada e a entrada deles tem mais ou menos 600 metros quadrados. Lá embaixo tem uma grade para não entrar tronco e coisas que possam estragar a usina lá embaixo, mas eu acho que nadar aqui não é uma boa ideia não, hein? A entrada da água na usina é controlada por um conjunto de comportas. Cada cilindro branco que você está vendo funciona como uma seringa. Quando você injeta óleo, a comporta pode abrir ou pode fechar. Quanto tempo demora para abrir e fechar? A abertura dela leva em torno de 20 minutos e o fechamento, numa condição normal, é entre 3 minutos e meio. Ele fecha mais rápido porque pode ser uma questão de segurança. Essa aqui é uma das rodas que servem para descer a comporta. É uma rolimã gigante que pesa simplesmente 250 quilos. Eles estão trocando as antigas de aço carbono que estavam enferrujadas por novas de aço inox. A água que entrou lá em cima da comporta está passando por esses caninhos aqui que só de perto a gente consegue ver que eles são gigantes. O nome desse negócio é Conduto Forçado. Para você ter uma ideia da quantidade de água que passa aqui, é mais ou menos metade da água que desce lá pelas cataratas do Iguaçu. Dá para sentir o negócio vibrando aqui, parece um motor de carro ligado. Olha o barulho. Debaixo de cada cano branco que você está vendo aí, existe uma turbina e um gerador. Metade da usina gera energia para o Brasil a 60 Hz. E metade da energia produzida vai para o Paraguai a 50 Hz. Só que o Brasil compra uma boa parte de volta. Então a gente consegue ver ali as torres voltando para o Brasil. Depois essa energia tem que ser convertida de novo a 60 Hz. O legal é que essas 20 unidades geradoras funcionam de um jeito independente. E hoje uma está parada. Adivinha só onde a gente vai entrar agora. Bora descer para a Casa de Força, que é o lugar onde é gerada a energia mesmo. Aqui dentro da usina o ruído é muito forte, a gente tem que usar protetor auricular e é quase impossível de conversar. Eu estou aqui dentro de uma cabine telefônica e ela tem que ser isolada acusticamente, como se fosse um estúdio. Eu vou abrir a porta disso aqui e você vai ver a diferença. Esse aqui você consegue ver o vídeo direito. Está vendo essa linha amarela aqui embaixo? É a divisa entre o Brasil e o Paraguai. Estou no Paraguai? Estou no Brasil. Esse aqui é o centro de controle, é como se fosse o cérebro da geração de energia aqui dentro da usina. A gente consegue ver aqui as máquinas foram instaladas desde que Itaipu começou a funcionar, em 84. Elas funcionam até hoje, mas desde 2000 já tem um sistema digital, que a gente consegue ver os dados naquele telão lá atrás. A gente vai entrar agora na Caixa Espiral, é um lugar onde a água passa. Também é um lugar a que pouquíssimas pessoas têm acesso. Bora lá. Lembra daquele cano branco que a gente viu lá fora? Ele sai exatamente atrás de mim. Então, quando isso aqui está cheio d'água, tem meia catarata do Iguaçu passando. E essa caixa serve para a gente conseguir aproveitar melhor a força da água que está vindo lá de cima. A caixa é de aço e aqui a gente consegue ver as soldas, as divisas, mas só que ela está muito lustrada porque passa muita água aqui e vai limpando a caixa enquanto vai passando. E essa estrutura que você está vendo não gira, ela é fixa. A água vai entrar aqui e vai passar por essas pás de distribuição. As primeiras são fixas, mas mais para dentro já existe um segundo conjunto com pás móveis. Elas vão direcionar o fluxo da água para manter a turbina girando em uma rotação constante. Bora ver as turbinas. Essas daqui são as pás do rotor da turbina, ou seja, a água vai bater nesse negócio aqui para fazer a turbina girar. Aqui eu tenho uma miniatura, dá para ter uma ideia de mais ou menos como é o tamanho disso aqui, porque a gente não consegue ver aqui perto. O detalhe é que a turbina tem 300 toneladas. Você deve imaginar que não é nem um pouco fácil de movimentar isso aqui. Vamos tentar? Acho que não rola não. Se você pudesse olhar de fora esse lugar onde eu estou, ele teria mais ou menos esse formato aqui. A água entra por essa ponta, claro que seria oco e não sólido como esse, e ela vai sendo distribuída para a turbina que estaria aqui no meio. Depois que a água movimentar a turbina, ela vem para cá. Ela vai passar por essas pás e estaria caindo em cima de mim se isso aqui estivesse funcionando. Eu estou dentro da turbina, embaixo dela. Nesse ponto aqui, a água já deu para a usina toda a sua energia cinética. Ela fez movimentar um eixo que está ligado nessa turbina aqui. E esse eixo está acoplado aos geradores que estão lá em cima. Daqui para baixo, a água já é devolvida ao Rio Paraná. A turbina tem 8 metros de diâmetro e roda mais ou menos 90 rotações por minuto. Como você deve ter imaginado, esse lugar aqui não é um lugar especial para as pessoas andarem. Esse chão, por exemplo, que eu estou pisando, ele não fica aqui enquanto a usina está funcionando. Ele foi colocado para dar manutenção. Então, qualquer manutenção que tem que ser feita aqui dentro, tem que ser montada toda uma estrutura especial para que as pessoas consigam se movimentar. Aqui, por exemplo, tem uma cápsula para alguém descer lá no fundo. Ela é parecida com aquela que salvou os mineiros chilenos lá na Vila de Cobre. E aqui a pessoa consegue descer por onde a água vai sair para o rio. As galerias das pirâmides do Egito devem ser bichinha perto do sangue. Para ligar a turbina ao gerador, a gente tem esse eixo aqui. Ele tem 3 metros e 70 de diâmetro. Na parte de baixo está uma turbina, dessa vez uma turbina com água passando, não está seca do que a gente acabou de ver. E lá em cima está o gerador. Quando você coloca os 20 geradores um do lado do outro, eles ocupam um belo espaço. Olhando de perto, é um pouquinho maior do que você estava imaginando lá de cima, vai. Então, esse aqui é o maior vão livre que existe dentro da represa. A gente consegue ver que cada tampa corresponde a um gerador e o comprimento total é de 1 quilômetro. O espaço aqui é grande desse jeito, porque imagina só se você precisar tirar uma daquelas turbinas que a gente viu. Elas vão ter que sair por dentro dessas tampas vermelhas e serem levadas por uma saída, por esses indastes que a gente está vendo aqui em cima. Basicamente, para gerar energia, a gente precisa passar um ímã perto de uma bobina de cobre. Aqui dentro a gente tem uma coisa parecida com isso, só que um pouco maior e mais tecnológica, né, Dubro? Exatamente. A parte fixa é composta pelos barramentos estatóricos, o enrolamento, que seja os fios de cobre de um motor, digamos assim, uma comparação. Na parte móvel é o rotor da unidade geradora, é onde tem os eletroímãs. Aqui, então, a gente teria ímãs rodando no centro, seria como se a gente tivesse ímãs rodando no meio e as bobinas captando em volta. Exatamente. Quando a gente fala de bobina, não é um enrolado de fios que nem tem dentro do seu liquidificador, não. É um enrolado desses fios aqui. Olha só o tamanho dele. Dentro do fio tem um espacinho que é para correr água, para o fio ser refrigerado de dentro para fora. O pessoal aqui está me corrigindo que o fio é tão grosso que ele deixa de ser um fio, ele já é uma barra. Aqui você está vendo por dentro a parte que gira mais escura, marrom, e por fora, em laranja, as bobinas que estão enroladas ali. Um detalhe interessante da Itaipu é uma máquina gigantesca, onde o rotor tem praticamente 16 metros de diâmetro, e a diferença que a gente tem de espaço físico entre a parte girante e a fixa é em torno de 2,5 centímetros de espaço. Nossa, o dedo quase não passa ali. Exatamente. De Itaipu saem oito linhas de transmissão, mas são 20 geradores. E para gerenciar isso, dentro da barragem existe uma subestação. É como se fosse, pensando em uma casa, é mais ou menos como se fosse aquele quadro de distribuição de força que a gente tem. Exatamente, é o contrário. Lá tem uma entrada e vários alimentadores. Então aqui seria mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, os disjuntores fazem esse chaveamento de acordo com a necessidade do sistema. A tensão é 500 mil volts e a corrente nominal do disjuntor é 4 mil amperes. E a capatada de interrupção é de 63 mil amperes. O disjuntor residencial é na faixa de 50 amperes. É um super, ultra, mega disjuntor. Exatamente. E são 54 disjuntores desses espalhados pela subestação. Se cair, por exemplo, uma linha de transmissão e precisar cortar a transmissão de energia, é aqui que você vai desligar? Sim. Na verdade, esse desligamento é automático. Tem um sistema de proteção que sente qualquer perturbação no sistema. Quando isso acontece, é desligado a ponta de lá da linha e a ponta de cá. A ponta de cá são os nossos disjuntores. O lugar onde solta o fio mesmo está aqui dentro. Exatamente. É tanta energia passando que os fios têm que ser isolados por um gás especial. O gás que é usado aqui para isolar os fios se chama hexafluoreto de enxofre, ou SF6, a fórmula química dele. Uma coisa bacana é que ele é muito mais denso do que o ar. Chega a ser cinco vezes mais denso e é um gás totalmente inerte. Ele não reage com praticamente nada. A questão é espaço físico. Uma submissitação convencional desse porte, ela teria que ter dois quilômetros e meio de comprimento por 750 metros de largura. Ou seja, ela seria dez vezes maior. Não caberia aqui dentro. Então seria impossível ter 20 geradores da potência e da tensão que tem potência. Tá, e aí com o gás você consegue colocar um fio bem próximo? Aqui dentro tem 500 mil volts e 2 mil amperes segurando. Eu posso encostar aqui sem risco da minha segurança. Tá, e se fosse um fio sem essa proteção, quantos metros a gente teria que estaria? Eu teria que estar no mínimo a cinco metros de distância. E mesmo assim, estaria sentindo os efeitos da introdução. O pelo arrepiando aqui. Deixa eu ver se você pode tocar. Pode tocar à vontade. Brincadeiro, hein? Tem duas coisas que fazem Itaipu ser tão poderosa assim. A primeira é o desnível. A diferença entre o nível da água lá em cima e o nível da água aqui embaixo, que é quase de 200 metros. Isso faz a água chegar muito forte lá nas turbinas. A segunda coisa é a vazão do rio, a quantidade de água que está vindo no rio Paraná. E tem um terceiro fator interessante, é que rio acima tem 54 usinas que elas podem regular a quantidade de água que chega até aqui em Itaipu, garantindo que seja uma boa vazão o ano inteiro. E é aqui que termina o ciclo de Itaipu. A água que passou pelas turbinas, que gerou energia, está saindo aqui lá por baixo. A gente consegue ver ela ressurgindo ali, formando um borbulhamento. Aquilo que está espirrando não saiu da turbina, aquilo lá é refrigeração. E a energia elétrica a gente consegue ver indo embora por essas linhas. Lá para a sua casa, onde você está assistindo esse vídeo com energia gerada aqui em Itaipu, provavelmente.